Vídeo para documentar a avaria do Fox OWV2503 Ele teve um choque na longarina superior que está empenada aqui A longarina inferior, tanto a ponta dianteira que vai até o crash box compondo teve uma torção lateral para a direita, quanto a porção traseira na longarina também dá para identificar que houve uma torção para cá Há um dono mais confundente na coluna do parabrisa onde houve o rasgo do material externo